E hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre fechamento de laje. O que que é laje, né? Primeiro, laje é piso, laje é onde você anda, eu quero que você entenda isso. E o que que tem de diferente da laje do Steel Frame e de outros sistemas? A laje do Steel Frame, a gente já viu, né, que a gente tem diferentes tipos de seção de perfil, né, ou treliças, eu fiz os desenhos pra você. Eu quero que você entenda que a gente tem dois tipos de fechamento, basicamente. A gente tem o fechamento de laje seca e a gente tem o fechamento de laje úmida. E também tem um negócio meio abrasileirado, que não tem muito lá fora, mas que brasileiro inventa, né? Tem médio, tem alguns casos lá fora, que é o que é uma laje mista. A laje mista a gente mistura o que? A seca com a úmida, a gente trabalha com as duas. Laje seca. A gente trabalha, basicamente, com o OSB, que é uma placa de madeira e que são com madeiras trançadas, assim, coladas. É uma madeira super tratada. A gente tem a placa wall, pode ser painel wall, painel mezonino, painel LP, tem um monte de nome, tá? O painel wall é o miolo de madeira, sementícia embaixo, sementícia em cima. Então, esse é o sistema de laje seca. Literalmente, você pega placas, pode ser desse sanduíche ou pode ser só a madeira, e é parafuso em cima da sua estrutura. Em cima dessa laje seca, né? O que a gente pode colocar? A gente pode botar pisos secos. A gente vai estar colocando aquele piso de madeira flutuante, a gente vai estar botando carpete, a gente pode estar botando um piso vinílico, a gente vai estar trabalhando com pisos mais secos. Helena, e quando tem um piso cerâmico? Pois é, quando você tem piso cerâmico, que é o que a grande maioria dos brasileiros tem em casa, a gente vai estar trabalhando com a laje úmida ou com a laje mista. E eu vou te explicar agora certinho o que é cada uma delas. A laje úmida, basicamente, você vai ter a estrutura de piso do steel frame, e você vai estar trabalhando com uma camada de concreto de 5 centímetros. 5 centímetros é mais do que suficiente para você ter resistência, para você ter estabilidade, para você ter eficiência no seu piso. Você não precisa trabalhar com uma laje mais espessa do que essa. Mas como é que é feito esse concreto, né? A gente pode trabalhar com alguns diferentes tipos. A gente pode trabalhar com telha, exatamente, a gente pode trabalhar com telha de aço, pode ser telha ondulada, telha trapezoidal, ou a gente pode trabalhar, o que eu gosto muito, com a solução que você coloca montantes. Como é que é? Você tem aqui o perfil da laje, né, se for o perfil simples, ou vai estar nesse sentido, se for uma treliça. E aí você vai pegar perfis, aí pode ser literalmente, gente, perfil de drywall, perfil de steel frame, perfil velho, perfil novo, não tem problema. Você vai trabalhar com os perfis nesse sentido ao contrário, e a parafusados. E por que eu gosto muito desse sistema, né? Primeiro, porque você tem um gabarito. Essa altura daqui são 4 centímetros. Você vai concretar um centímetrozinho a mais, só para dar o recobrimento do aço. Outra questão, você trabalha com concreto sendo preso. O concreto, literalmente, ele fica preso no lábio. Então você não tem problema de descolamento, é descolamento que fala? É descolamento, acho que a gente pode falar descolamento. Quando o concreto, às vezes, descola da forma, você trabalha com ele mais rígido, você trabalha com menor vibração. Então eu gosto muito dessa solução em que o da telha também é bom e eu uso os dois, tá? Eu quero que você deixe claro. Mas eu gosto muito mais quando você tem um perfil e trabalha com outro no outro sentido, a parafusado e concretado. Vira um negócio monolítico mesmo, vira um blocão. A gente tem a solução do que eu trabalho com o meu USB. Em cima do USB eu coloco uma lona terreiro importante. USB não aguenta umidade, tá certo? Ele estufa. Ele é um material que depois de um tempo, com a umidade, ele estufa, estraga, tira a proteção do cupim, tira a proteção do fogo, tira a resistência à água, perde todas as proteções. Você literalmente lava a madeira, tá? Então a gente trabalha com a lona torreiro e a gente trabalha com um contrapisozinho, assim, de 2, 3 centímetros. Só uma sementinha e areia, assim, em cima disso daí. Eu vou estar colocando o meu piso cerâmico, o meu piso frio. Aquele piso que a gente coloca com argamassa. Então, não tem muito mistério. Você tem esses três tipos de laje, mas você tem que entender. Esses três tipos de laje são indicados cada tipo, cada momento você usa um. Isso é importante. Eu vou dar essa dica pra você de graça agora. Calculei uma laje para ser utilizado sistema misto. Não posso pegar esse sistema misto e passar depois pro sistema úmido. Concreto é muito mais pesado do que laje seca, tá certo? Muitas pessoas preferem a laje seca. Por quê? Porque ela é muito mais leve e te traz uma economia significante de aço na sua obra. Então, se você tá com um tipo de laje e quiser mudar pra outro, reveja a sua estrutura. Mas, é simples. A gente tem esses três tipos. Seco, misto e úmido. E você pode estar escolhendo qualquer um desses três pra poder estar utilizando a sua obra. E você pode estar escolhendo qualquer um dos três곡os,